Pronto. O susto. Alfredo, 20 anos, sempre foi apaixonado por carros esportivos e velocidade. Recentemente tinha adquirido um modelo novo. Planejou ir a bonito no fim de semana, pois teria a oportunidade de testar o limite de velocidade do seu novo carro. Chegar no dia, pôs o pé na estrada e ficou simplesmente maravilhado com sua nova máquina, pois além de correr muito, era extremamente prazerosa de dirigir. Quase terminando a viagem, quando estava calmo, tranquilo e relaxado, confiando no seu carro, iniciou uma ultrapassagem em uma curva, sem ter visão da pista contrária. Para sua surpresa, surgiu um caminhão à sua frente, e ele só conseguiu desviar do mesmo no último instante. Alfredo ficou tão assustado que não conseguia mais dirigir, tendo que parar o carro no acostamento, pois seu corpo não parava de tremer, seu coração disparou, sua respiração acelerou, sua pele ficou branca, teve cefaleia, tonturas, náuseas, cervicalgia e ereção dos perros. Bom, os estímulos do Alfredo, eles primeiro chegam na visão, onde na visão a gente tem a córnea, o moracoso que está ali no orbítrio, até a gente chegar na retina. Da retina a gente vai para o nervo óptico, o nervo óptico a gente vai para o quiasma, onde as fibras, onde os nervos oculares se cruzam, até chegar no trato óptico. Então, ele também tem uma parte interessante que vai chegar ali no tábago, que é o centro distribuidor das informações, depois vai para o córtex visual primário, e aí continua até chegar na vida dentro do campo para dar respostas desses estímulos que ele vai sentir aí, que a gente vai ver mais para frente, que é o susto que ele levou. Então, aí depois nós vimos que as funções de cada um, que nós vimos a função da amígdra, vimos a função do hipocampo, a função do hipotálamo, que o hipotálamo que vai controlar o sistema nervoso periférico, que é a parte do simpático e o parassimpático. É totalmente ligado ao sistema nervoso, o simpático e o parassimpático. Nós temos nesse caso, a amígdra e o hipocampo são responsáveis pelo susto, né? É aquele que, ao que ele viu o caminhão vindo, aí ele tem um susto e começam as reações no corpo dele. Nessas reações nós temos dois caminhos, nós temos o caminho lento e o caminho rápido. O caminho lento é o caminho endócrino e o caminho rápido é o caminho neurológico, do sistema nervoso. Esse caminho lento é como se, a partir do sistema límpico, a adeno-hipófise produzisse o ACTH, que o ACTH estimula a suprarenal, que faz a suprarenal produzir os hormônios dela, a drenarina, a noradrenarina. E assim, no nível microscópico, aí a gente pegou o neurônio e aí a gente explicou o potencial de ação, quando entra o sódio e sai o potássio e a célula se estulariza e traz as informações para a renda sináptica. A gente também falou da regularização e da bomba de sódio e potássio, né? Falando também, falando também, do caminho da sinapse a partir da entrada do cálcio, da saída das visíbulas com os neurotransmissores. Aí depois vão ter as proteínas receptoras no neurônio que recebe esses neurotransmissores, e aí vai descer para o sistema nervoso autonômico. Eu sou lembrando também que nós vimos dois tipos de sinapse, né? A sinapse elétrica, que acontece diretamente no cérebro, por exemplo, essa parte da sinapse química que nós trabalhamos aqui. Todos, na parte muscular, vai ter aquela parte de receptores, a cetilculina, a noripirifrina e também a ipirifrina, né? Que faz parte aí da ação desse sistema autonômico, que é o parassimpático e o simpático. Aí a gente viu que do sistema simpático e parassimpático saem os gânglios, que dependendo de qual área ele pode liberar a cetilculina, que vai ser colinérgica, e noradrenalina ou adrenalina, que vai ser adrenérgica. Também vimos essa parte das fibras pré-ganglionar e pós-ganglionar, que nós falamos que antes do ganglio ali as fibras são mais curtas, elas são nessa parte do simpático, tem as fibras pré-mais curtas, e o parassimpático tem as fibras pré-mais longas, e eles vão fazer lá no ganglio a troca ali dos cetilculina, dos neurotransmissores para fazer a ativação do órgão-alvo, no caso, né? No caso ali nós falamos do coração, que o coração ele precisa, no caso do digníssimo Alfredo, ele sofreu ali uma descarga, né? E aí acelerou, o simpático acelerou o coração dele, devido a essa parte rápida da distribuição dos neurotransmissores através da sinapse. E a função disso é para que o coração bombeie mais sangue, contendo mais oxigênio, que nos broncos vai ocorrer a dilatação, que vai levar o oxigênio, e o coração bombeia esse sangue com o oxigênio, que vai chegar aos músculos, que é onde está precisando mais naquele momento da reação de susto, que é lutar, luta ou fuga. E nesse caso, ele teve que fugir, né? De frente do caminhão. Aí tem a bronco de dilatação, aí a pele fica branca devido à vasoconstrição e vasocotâneos da pele, e é também importante entendermos que o antagonismo entre simpático e parasimpático não é generalizado. Existem casos que eles trabalham juntos, e no caso do peristaltismo, o simpático e o parasimpático são antagônicos, porque o simpático aumenta o peristaltismo e o parasimpático diminui. No caso do Alfredo, diminui o peristaltismo, esse autismo, porque a necessidade naquele momento é lutar ou fugir. É, mas não necessariamente o parasimpático e o simpático não estão juntos, como você falou. Em alguns órgãos, a falta do simpático faz com que esse órgão volte ao seu estado de homeostase. Sem parasimpático. Sem parasimpático. Sem parasimpático, porque a gente recebe de atuar em cima dele. Normalmente, isso é todo o simpático. Todo o simpático. É importante também falar da nora, adrenalina, que já era secretada no sangue pela medula adrenal. Ela fica por um certo tempo no sangue, até ela ir para um músculo alto, para uma célula alto, ou então ser digerida pelo fígado. E esse tempo que ela fica no sangue, é o que vai gerar para a gente os sintomas que a gente fica depois do susto. Que foi no caso do Alfredo, que ele teve que parar no acostamento. E mesmo assim, ele ficou com todos os sintomas que a gente falou. Que é o pelo oruçado, tontura. Então, esses sintomas permanecem depois do susto por um tempo, exatamente por isso. Porque a adrenalina, a nora adrenalina, ela fica um tempo no sangue até ela ser digerida pelo fígado, e composta pelo fígado e atingir a célula alta. É isso aí, dessa forma a gente acabou resolvendo o problema do Alfredo. Então, na verdade, existe um caminho bem longo até chegar, só que esse caminho bem longo, demora mais ou menos uns 0,015 segundos, até o tempo de resposta dele, que é bem rápido. Nosso sistema de defesa é muito rápido. Na verdade, o nosso organismo já é preparado para essas situações. É por isso que existem os dois sistemas nervosos, o autonômico e aquele que é o somático, que mantém as coisas acontecendo de maneira certinha. E quando a gente precisa de um, ele aparece. É o nosso sistema de defesa. Tudo para mantermos a umostase. A umostase do nosso corpo. É engraçado que não necessariamente a umostase, tanto a saída brusca quanto a volta brusca, faz com que você perca a linha natural do corpo. Porque o que é que são os nossos sintomas? É o nosso corpo querendo voltar a umostase. Então, a partir do momento que ele vai tentar, a partir do susto do Alfredo, ele vai tentar voltar a umostase e ele vai precisar tirar essa adrenalina do corpo. Até isso acontecer, a gente vai ter os sintomas e vai ter gravemente a volta da umostase. E esse é o meu grupo tutorial. Ficou bom?